Fala galera, mais um Bate Pronto aqui da Griptech, o quadro onde eu respondo as perguntinhas de vocês e como deixar sua pergunta. Aqui embaixo nos comentários bota aí, ó, hashtag Bate Pronto, tudo junto e deixe sua pergunta. Não esquecendo de dar o like aí na pergunta dos amigos pra tornar a pergunta mais relevante, né? Quantos mais likes, por exemplo, primeira perguntinha aqui, ó, 18 likes. Quanto mais likes, ela vai estar aqui. Então vamos para as perguntas. E a primeira perguntinha é do nosso amigo Paulo Redim. Processador G4560 ou FX8320? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos falar em relação a jogos, né? Em relação a jogos, que aqui o canal é pra games. Acredito que muitos de vocês estão esperando essa pergunta, no caso pra processador tá empurrando a placa de vídeo. São processadores, cara, que pro HD, pro Full HD, eu indico você tá aí colocando no máximo uma RX 470. São os PCs de entrada, né? São processadores para o PC gamer de entrada. O G4560 empurra muito bem, 98% dos jogos aí. Tem momentos de gargalo no jogo, a gente tem um bom de absurdo, que é o BF1. Tem alguns problemas de gargalo, coisa que o FX também tem. O FX tem um potencial um pouquinho melhor do que o G4560. Porém, cai naquela que quando tem algum combate aí, FX versus Intel, que é brabo, né? O G4560 já vai estar na sétima geração da Intel. Possibilidade de upgrade aí, sei lá, botar o i7, o i5. E o FX 8320 você tá preso ali, ainda tá aí numa tecnologia bem antiga, com memórias DDR3 ainda. Aqui você já tá na DDR4. Então cai naquela dos upgrades, empurrando muito bem a placa de vídeo. Então, não preciso nem falar, né? E com preço melhor. Então, G4560, gancho de direita no FX 8320. Perguntinha respondida, vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta aqui é do nosso amigo RK Games News. Pensei em comprar uma GTX 1060 de 3GB, mas reparei que tem uma pequena perda de FPS em comparação a 1060 de 6GB. Qual o motivo dessa perda de FPS? Será que isso vai acontecer novamente em novas placas? Provavelmente você deve estar pensando aqui, né? Porra, a mesma placa, só que uma com 6GB de RAM e a outra com 3. É o mesmo nome, né? Mas não é a mesma placa. A de 6GB tem uma quantidade de CUDA-CORES maior do que a de 3. Ou seja, o processamento dela é maior também. O que é o mais importante na placa de vídeo? Muita gente acha que é a VRAM. VRAM é importante, é importante ter uma quantidade razoável de VRAM. Não é à toa que cada vez mais as placas atuais são vindo com mais VRAM, né? Tem uma perda de FPS sim, mas é devido a essa quantidade de CUDA-CORES. Tem, vou deixar aqui num cardzinho aqui, só clicar no izinho aqui em cima, você vai ver um combate delas duas sendo empurradas por um i5. Em alguns jogos, não tem muitos jogos, mas tem muitos testes das duas aqui no canal, até com processadores diferentes. Pra você estar comparando e ver qual que vale a pena, quais jogos você vai estar jogando, quais jogos tem mais perdas de FPS. Não deixa de estar avaliando. Essa é a melhor forma de você ver se vale a pena pagar um pouco a mais pra estar indo numa 1060 de 6GB. Vejo muita gente fazendo essa afirmação, vai na de 6GB porque vai fazer falta de 3, os 3GB da placa de 3GB, vai fazer falta em tal jogo. Dá uma olhada no teste, cara. Dá uma olhada no teste e vê se realmente vai fazer falta. Vê se na prática ali é o que vai te mostrar. Na prática, é por isso que eu perco horas e horas e horas aí fazendo bastante teste, pelo menos gameplays aí de 10 a 15 minutos, pra você estar tendo uma ideia bacana de como fica a configuração no jogo. Não adianta nada a gente estar falando aqui em números, que é o FX. Já calou nossa boca já, quanto a isso já. A quantidade absurda de núcleos e na hora H, ó, deu uma broxada. Mas vamos lá. Perguntinha respondida do nosso amigo, vamos agora para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Robson PC. Bruno, usa uma TV como monitor? Nesse caso, uma 1050 Ti já está de bom tamanho ou não? A TV é de 720p, ou seja, é HD. Explica pra nós como funciona isso. Abraço. Forte abraço, meu camarada. Então, TV, diferença assim da TV HD pro monitor HD, diferença maior aí é o tempo de resposta. É as mesmas diferenças de um monitor com uma TV. Eu acho bacana aqui, ó, por exemplo, estou ligado aqui numa TV. Ela é Full HD, não é uma TV de qualidade, mas eu já utilizei ela como monitor e não tem diferença alguma. Você não citou aqui o processador que você está, da sua configuração. Agora a 1050 Ti pro HD tá bacanaço. Vai rodar todos os jogos. Alguns vão ter que dar uma reduzidinha, né, porque se trata de uma placa de vídeo de entrada, mas em HD você vai ter taxas de FPS maiores comparando a um monitor em Full HD. Lógico, né, mas vai ter mais beleza em Full HD. Agora um detalhe importante também, você não falou o tamanho da sua TV, mas vamos supor que seja 32 polegadas, porque a grande maioria tem. Vou até estar gravando aqui a tela pra vocês agora pra ensinar um detalhezinho, que muita gente reclama pelo fato de, quando você liga numa televisão, os ícones ficam muito grandes, ficam um pouco desproporcional comparando ao monitor, né. Então eu vou gravar a tela aqui e mostrar um detalhezinho importante, até que eu tive que fazer na minha TV 4K também, pra eu poder estar enxergando melhor o tamanho, né. Porque quando eu joguei no 4K, os ícones foram quase impossíveis de enxergar, estando numa proporção de 100%. Então, se liga aí. Então quando você plugar aí o seu computador na sua TV, tô aqui no Windows 10, procedimento do Windows 10 que eu vou passar pra vocês, clicou com o botão direito, configurações de exibição. Aqui, ó. Alterar tamanho do texto, dos aplicativos e outros itens. Tá vendo? Tá 100%. Recomendado aqui, tá 150%. Olha o tamanho do bagulho, como é que fica. Esse é o recomendado, esse é o que vem. Olha aqui os ícones. Gigante, fica um negócio feio. Então basta você ir lá nas configurações e ver o tamanho que mais te agrada. Tipo, na minha TV 4K tá 125%. Aqui eu jogo 100%. E fica melhor, já fica agradável. Quanto maior a resolução, menor. Fica os ícones, né? Então por isso que eu botei 125%. Ali tava mandando botar 150% recomendável. Só se for recomendado pra quem? Pra quem? Pra vovó Mafalda, né? Que não enxerga nada. Mas... Então é isso aí. Não esquecendo de configurar isso. Fica bacana. Então é isso aí, meu camarada. Não esqueça de deixar aqui nos comentários, você, Robson, sua experiência com essa televisão. Se tá bacana. Se você consegue jogar legal. Se você tinha algum monitor. Qual a diferença. Não esqueça aqui de tá agregando mais no conteúdo aqui da GripTech. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Gostou, candango, véi? Gostou? Deixa a sua perguntinha aqui. Cara, tô fazendo esse bate-pronto até mais leve, hein? Uh, uh. Só deixar a perguntinha aqui, ó. Hashtag bate-pronto. Faça a sua pergunta. Não esquecendo de deixar o like na pergunta do amigo. E, galera, vou estar deixando aqui link na descrição aqui. Quem tiver afim, ó. De tá adquirindo uma caneca gamer. Tem outros modelos. Não é só esse daqui. Ó, o negócio é violento. Vou tá fazendo teste com a caneca. Você tá ligado? Pega a caneca aqui, ó. Coloca em cima do gabinete. E eu vou provar pra vocês que vocês ganham frames. Vamos isso. Ah, Marvô. Ah, Marvô. Canequite a gamer. Não vou fazer propaganda eu bebendo aqui, não. Que o café aqui tá desde o primeiro bate-pronto. O negócio tá gelado já. Café. Você pode botar... Café é o que eu coloco, né? Mas você pode botar o que você quiser. O seu Nescau. O seu Nescau com vodka. Qualquer coisa. Então, é isso aí. Fique com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. E valeu! Oh, this you crazy mother... Uh, 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 uh Tchau, tchau.